As alterações climáticas são uma ameaça global e a comunidade científica quer e está empenhada em salvar o nosso planeta. O Falar Global foi ouvir alguns especialistas internacionais que procuram soluções para um problema que se não for combatido pode acabar com a vida na terra. Estamos a enfrentar uma era de emergência climática e temos pouco tempo para reverter todo o mal que as ações humanas têm causado à natureza. É altura de mudança e a Europa espera conseguir reduzir em 40% as emissões dos gases com efeito de estufa até 2030. Uma das medidas é a limitação da entrada de carros poluentes em algumas cidades europeias, entre elas a capital portuguesa. A utilização de energias renováveis também está a ganhar terreno e a abrir caminho para uma maior eficiência energética. E até na agricultura estão a ser adotadas medidas mais sustentáveis de utilização dos solos. Tem que mudar tudo. E tem que ter um impacto também na forma como os países se relacionam. Ou seja, como o mundo se relaciona. Isso começa com as pessoas. As pessoas também, cada ação importa, o IPCC fala. E cada ação não é uma ação de governo somente. É uma ação que sai de cada um de nós. Um exemplo muito interessante, né? Que vejo no meu neto de 7 anos. Hoje ele vai no supermercado e ele vai olhar se aquele plástico que está naquela embalagem é renovável ou não. Então, ele já está tomando decisões. É muito interessante a gente ver isso. Só que nós não temos muito tempo para esperar essas crianças crescerem. Certo? Elas estão nos ajudando, mas a gente precisa de ações muito mais rápidas e já. O IPCC é uma organização composta pelos Estados-membros da Organização Mundial de Meteorologia e das Nações Unidas que estuda a base científica das alterações climáticas, avaliando os seus riscos e impactos, tal como as soluções já existentes para combater este problema. A ciência tem ajudado a identificar as causas deste problema global e a comunidade científica está empenhada em encontrar soluções. Exemplo disso são os cerca de 300 especialistas que estão reunidos aqui na Universidade do Algarve a preparar o sexto relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Um dos objetivos deste último relatório é explicar com evidências científicas a diferença para o planeta entre um aumento das temperaturas de 1,5 ou de 2 graus centígrados, tendo em conta a meta do Acordo de Paris, assinado em 2015, que compromete os Estados-membros das Nações Unidas a um aumento abaixo dos 1,5 graus. Se não conseguirmos fazer até 2050 zerar ou compensar as emissões residuais de CO2, não vai acabar o mundo. Mas vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais caro. E muitas das tecnologias que estão sendo pensadas, os seus impactos não estão cientificamente provados ainda. As chuvas torrenciais, as vagas de calor, a seca extrema e os incêndios florestais são sinais de que temos de agir e depressa para garantir a sustentabilidade do planeta. A subida do nível do mar é outra consequência do aquecimento global, que está a provocar o derretimento das massas de gelo, que se continuarem a desaparecer, podem fazer com que algumas ilhas e zonas costeiras fiquem submersas. Os oceanos representam mais de 70% da superfície terrestre e são fundamentais para o equilíbrio da Terra. Sem eles, muito provavelmente, o clima estaria muito mais frágil do que está atualmente. O oceano não só está mais ácido, a temperatura elevou-se e também tem problemas de desoxigenação. Se nós pensarmos nisto tudo, de facto, temos que ter mais cuidado na forma como vamos desenvolver a nossa economia e as nossas atividades. Obviamente, há muitas, muitas oportunidades no oceano e o oceano também pode contribuir para este processo de descarbonização e de necessidade de alimentar o planeta com comida mais saudável, que está nos organismos marinhos, mas são desafios. 2020 é um ano estratégico a nível ambiental, com o tema das alterações climáticas a dominar a atualidade. Na agenda de Portugal, para além desta reunião em Faro, a sustentabilidade do planeta fica marcada com a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que se realiza em Lisboa, no próximo mês de junho. As preocupações são globais, os países têm que entrar nessa preocupação e Portugal tem na sua agenda de governação, a ação do clima e exige participação local, exige participação nacional, exige participação regional e se cedermos, estamos a hipotecar o futuro e as oportunidades. Antes de chegarmos a um ponto de não retorno, é realmente importante que os decisores políticos entendam a urgência de pôr em prática ações mais amigas do ambiente. A sociedade em geral também tem de contribuir e aceitar uma mudança radical nos hábitos de consumo e, acima de tudo, de mentalidade. Tiago, muitos foram os maus já cometidos ao planeta, mas parece que ainda existem tábuas de salvação. Bom, eu acho que sim, depende muito das perspectivas. Eu penso que aquilo que está cada vez mais claro agora na cabeça das pessoas é que a crise climática e a crise ambiental é um problema de facto existencial para a espécie. Está mais do que acho que soube hoje em dia compreendido, com esta problemática de nós termos 10 anos para conseguir mantermos aqui numa janela de oportunidade que seria não ultrapassar os 2 graus centígrados no final do século ou então dispararmos para territórios completamente... E nessa década a ciência tem um papel incontornável. Incontornável, incontornável, porque é muito pela ciência que nós estamos a perceber uma série de coisas. Por exemplo, eu não sabia que nos últimos 400 milhões de anos, aparentemente, nunca o clima na Terra foi 2 graus acima daquilo que é hoje. O que significa que se passarmos os 2 graus, entramos em territórios não explorados, digamos assim, o que também é bastante... nos cria bastante apreensão. Descobrimos também que, neste momento, se nada acontecer, nós estamos numa trajetória de 3.7, 3.8 para o final do século. E isso é muitíssimo mais do que aquilo que nós pensámos. Tiago, este relatório que vimos da IPCC, que no fundo reúne um consórcio de mais de 300 cientistas e investigadores, aponta propostas muito concretas de atuação. É, o painel intergovernamental de cientistas da Convenção Quadro das Alterações Climáticas, que está a referir, ele, de facto, hoje em dia não se limita apenas a mostrar-nos, digamos assim, aquilo que acontece, mas também tem trazido pistas muito concretas. Primeiramente também na questão dos oceanos. O último relatório que eles fizeram foi sobre os oceanos e a criosfera, que é, digamos, a parte gelada do planeta, estamos a falar... O oceanos que residem e erradicam muitos dos problemas, mas onde também podem estar as soluções. Exatamente, está uma coisa realmente importante. Por um lado, o grande problema, não é? Que é nós estarmos a afetar os oceanos na sua química, com a acidificação, e na sua biologia, com o desaparecimento dos corais, que respondem por 30% da biodiversidade dos oceanos. Portanto, temos a crise, por um lado. Por outro lado, temos o facto de reconhecermos que este sistema oceânico poderá vir a ser muito importante, mesmo em termos de descarbonização, porque o problema que nós temos é um problema criado pela economia, é um problema que vai ter de ser resolvido pela economia. Não vai haver fundações como a Fundação Oceana Azul no mundo, todas juntas, organizações não governamentais de conservação da natureza, que possam resolver o problema. O problema vai ter de ser resolvido por quem o criou, e quem o criou é o nosso modelo de desenvolvimento económico. Portanto, é o sistema económico. E é nesse caso aí que me parece que o mar vai poder ser uma boa alternativa, desde logo, por exemplo, com as proteínas de origem marinha. Nós sabemos que vamos ter de alimentar mais pessoas, porque a explosão demográfica é aqui. Sabemos que para alimentar mais pessoas temos mais proteína. Se formos buscar as proteínas, a terra, à agricultura tradicional, nós vamos contribuir para a poluição dos solos através dos químicos, dos pesticidas, e para a erosão do solo através do seu desgaste e do seu uso agrícola. Por isso, nós vamos ter de procurar essa proteína no mar. Até por uma razão, é que se procurarmos a proteína no mar, nomeadamente nas algas, nas micro e macro algas, e nos bivalvos, nós sabemos que vamos estar a contribuir para a descarbonização do planeta. Porque esses seres vivos retiram o carbono dos oceanos para crescer, ao contrário da agricultura tradicional, em que cada vez que nós plantamos alguma coisa no solo, libertamos o carbono que se tinha acumulado aí desde a plantação anterior. Tiago, por outro lado, as pessoas parecem que neste momento estão mais conscientes do grande flagelo destas grandes alterações e emergências climáticas. É por sentirem na pele, já no seu dia a dia, essas mesmas repercussões que passam a ter comportamentos mais responsáveis, nomeadamente as novas gerações? Novas gerações, eu acho que elas compreenderam de facto de uma maneira muito clara e muito evidente. Mas eu acho que sim. Por um lado é porque está visto a olhos nus. Eu diria que nos últimos 50 anos os cientistas têm desdito que o caminho está a ser este. Mas nós não conseguíamos ver, não é? Hoje em dia nós vemos isso através das alterações dos fenómenos climatéricos extremos que assistimos. Nós vimos isso de facto quando sabemos que os corais estão a desaparecer e que metade dos corais do mundo já morreram e que vai ser difícil manter vivos a outra metade. E ao mesmo tempo, portanto, estamos a sentir isso na pele. Mas eu acho que é mais do que isso. Acho que é o próprio sistema económico, lá está, que começa a perceber que não é possível nós termos sustentabilidade económica se não houvesse sustentabilidade ambiental. Claro. A Fundação Oceano Azul tem aqui um papel fulcral também na sensibilização das pessoas e na adoção de comportamentos azuis. Vamos assim designá-los. A Fundação sim, é verdade. Eu acho que a Fundação tem, apesar de também ter programas em que procura criar áreas marinhas protegidas, portanto, procura agir sobre o problema e minorar o problema, nós chamamos de salvar o que resta, é verdade que a Fundação tem ocupado muito dos seus recursos em comunicar com as pessoas, em comunicar com a sociedade e em alertar um bocadinho a sociedade que é necessário mudarmos, porque a mudança vai chegar de certeza e, portanto, é bom nós começarmos a posicionar-nos, a compreendermos para aquilo que temos de fazer, no fundo. E é um tema que o Falar Global vai continuar a acompanhar, contando com a disponibilidade da Fundação Oceano Azul. Diáco Pinticunha, muito obrigado por mais esta participação. Muito obrigado. Obrigado.